Oi Sibeli, boa noite pra você e pra quem nos acompanha. Alba estimativa que tramitem até a semana que vem, quando os deputados voltam por três dias às atividades parlamentares, nos dias 10, 11 e 12. Na prática, se esses dois projetos de lei que tramitam no Parlamento catarinense forem aprovados nas comissões na terça-feira, podem ir a plenário ou na própria terça-feira ou então na quarta, já que na quinta-feira é apenas leitura das redações finais e aí que devolveria ao governo do Estado pra sanção desses projetos. O que eles querem? O primeiro projeto libera aí o empréstimo de cerca de 1,6 bilhões de reais pra que o governo possa implementar o programa Estrada Boa. São pelo menos 60 projetos de recuperação de rodovias em Santa Catarina que fazem parte desse pedido aí, essa autorização de empréstimo pro governo do Estado por meio do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. O outro pedido é de 660 milhões de reais, também de um banco internacional, pra implementar duas, três áreas. A de desenvolvimento sustentável, agroecológico e agrorural e também pesqueiro de Santa Catarina. Tem que ser um processo célebre. Os projetos não estão em caráter de urgência, pelo menos é a primeira informação que se tem. E por isso, o governo tem que ter aí uma maioria dentro da Assembleia Legislativa pra aprovar os projetos. A intenção é que passe na terça e na quarta nas comissões e já em plenário pra que vá a sanção do governo e o governo possa fazer os empréstimos e dar encaminhamento aos projetos. Mas é um desafio grande. Sibélia, eu volto com você no estúdio. Obrigada, PC. O PC segue acompanhando essas informações.